Olá, audiência do JTT Diário e do Portal de Zacato, tudo bem? Gente, hoje eu tô aqui até emocionada de estar conversando com a Antônia Vilarinho, que é atriz, palhaça, mulher artista e mestra em teatro pela Udesc e capoeirista. E essa mulher é muita coisa! A gente vai conversar aqui, tudo bem, Antônia? Tudo ótimo! É um prazer, agradeço o convite. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui falando com vocês. É um prazer para o Portal de Zacato te receber. E, bom, eu quero saber um pouco aí do seu processo criativo, como que você cria, como você se inspira, no que você se inspira no seu trabalho com a palhaçaria. Bom, eu, como você falou no início, né? Eu sou um monte de coisas, né? Uma mistura. Então, é nesse meu universo, né? Nessa minha mistura de mulher nordestina, criada na capital federal, morando atualmente em Florianópolis. Tudo isso faz parte do meu universo, porque o meu processo criativo, ele vem de tudo o que eu trago de mim. Da minha vida cotidiana, das minhas raízes nordestinas, da capoeira, do meu dia a dia, das religiões de matriz africana, porque também está dentro do meu universo. E tudo isso eu construo a minha dramaturgia, a partir de todos esses processos meus, trazidos da minha vida pessoal mesmo. E como que é? É complicado construir... Você me falou antes que você não gosta muito da palavra personagem, né? Mas é complicado construir... Eu vou chamar de personagem porque eu não sei outra palavra pra dar. Esse personagem, como que é pra construir um personagem? E qual que é o seu personagem? Bom, a minha figura, que eu prefiro chamar de figura, né? É a palhaça Fronha, Fronha Lafayette. E, na verdade, todos nós temos uma... Essa figura dentro da gente. Todos nós podemos ser palhaços, palhaças ou palhaça. Se a gente sair um pouco dessa realidade dura, dos julgamentos, ou a gente acaba encontrando... Enfim, uma infinidade de coisas que a seriedade da vida leva a gente a ter, você acaba encontrando a sua palhaça. E o meu processo foi uma iniciação que eu fiz. É importante passar por esse processo iniciático, dentro do ritual mesmo, porque a palhaçaria, a gente usa uma máscara, que é a menor máscara do mundo, o nariz vermelho. Pra usar essa máscara, é necessário que você tire todas as outras máscaras sociais pra você colocar essa pequena máscara. Por isso que eu não digo que é um personagem, porque tudo é construído a partir de você. Nesse meu processo, porque tem outros processos também de iniciação. A palhaçaria que são construídos a partir de fora pra dentro. Eu trabalho com a palhaçaria mais do palhaço pessoal, da palhaça pessoal. A construção do que você traz, do seu ridículo, das coisas que você traz, de cada um traz da sua vida pessoal. Que massa. Do seu interinho. Tá certo. Você me disse ali antes que você gosta de juntar também aí componentes da cultura negra, da história negra, junto com a palhaçaria. Como que é isso pra ti, assim? Então, eu sou palhaça negra, né? Então, no meu processo todo da minha vida, como muitas mulheres palhaças negras... Primeiro que palhaças negras são poucas. A gente não tem referências aqui, né? De palhaças negras. E até pra gente... Eu sou, acho que, poucas das palhaças no país que dá iniciação. Assim, eu tô falando no país porque eu não conheço, né? Mas que dá iniciação à palhaçaria sendo uma palhaça negra, né? Então, acho que essa falta de referências também é que faz a gente ir... Ao mesmo tempo que a gente tá se descobrindo como negras, a gente tá também encontrando a nossa palhaçaria negra, né? A nossa negritude. E a minha referência maior é a capoeira angola, porque eu... A capoeira me... A minha dissertação de mestrado foi essa... A capoeiragem com a palhaça fronha. Foi toda a minha história com a palhaça, a palhaça capoeira. E no meu universo também, né? Como eu já falei, nas religiões de matriz africana. E você traz também, você traz a cultura popular, você traz o reisado, né? Você traz o samba de roda, o próprio samba mesmo. Então, eu construo esse universo meu da palhaçaria de construção. Tanto no meu processo criativo, das iniciações, eu trago desse universo. Claro, eu tenho referências europeias. Porque eu experimentei, eu morei em vários países. Eu tenho quase 40 anos de teatro e mais de 20 anos de palhaçaria. Então, eu sou muito curiosa. Eu fui muito a fundo na... Vou a fundo nas raízes da pesquisa. Então, eu trago tanto os mestres da cultura popular, como os mestres que eu reverencio, porque eu também tenho mestres europeus. Porque é uma junção de técnicas. E eu construo a minha técnica a partir disso, né? O meu jeito, eu construo a minha técnica. Mas eu digo com a minha metodologia, o meu jeito de fazer. Que é... Trazendo essa... Somando, dando, né? E construindo o seu... Do seu jeito, né? Do seu jeito. Antônia, e você me falou que... Você faz oficinas também, né? Como que a gente divulga aí o seu trabalho? Para quem também são as oficinas? Eu ainda não fiz nenhuma live, nada, mas eu estou divulgando os processos de formação. Não a iniciação. Eu estou deixando para quando a gente passar por tudo isso. Nesse momento online, eu estou dando assessoria para palhaças. Eu trabalho com palhaços, mas eu foco mais nas mulheres, né? Para ter referência. São poucas mestras. A referência... Eu me iniciei com mestres, né? Eu tenho mestres, mas a minha iniciação foi com mestres. Então, dentro da história toda da palhaçaria, as mulheres, a história delas é recente também. E é recente também a história da palhaçaria com mulheres negras. Eu estou oferecendo um curso online de assessoria para palhaças, para quem já tem iniciação. Não tem experiência, mas já se iniciou. Já tem alguma coisa. Já botou a máscara. Já experimentou a máscara de alguma maneira. Eu estou dando essa assessoria nas quintas-feiras. O outro curso é palhaçaria do artístico ou terapêutico. que é para todo mundo, é para todas as pessoas, para quem não tem experiência, para quem não é palhaça, para quem tem curiosidade e quer trabalhar a palhaçaria, que é uma ferramenta terapêutica, é uma ferramenta de autoconhecimento, de aceitação. E para esse momento que nós estamos vivendo agora, de quarentena, de sem toque, eu estou oferecendo esse curso. Massa! Me procurem! as minhas notificações. Bem legal! Antônia, muito obrigada por essa entrevista. Espero te encontrar semana que vem. Sim! Aê! Que massa! Então, combinado. Vocês continuem aí com o JTT Diário. Fiquem em casa. Até mais! Tchau, Antônia! Muito obrigada! Um beijo!